Co-fundador do Facebook, Eduardo Saverin, investe em startup de saúde. A American Medical Association cria programa de educação para prontuário eletrônico do paciente. E Totos apresenta Carol, sua nova plataforma de inteligência artificial. Começa agora mais um Direto da Redação. A CXA Group recebeu mais uma rodada de investimentos, dessa vez do B-Capital, pertencente ao co-fundador do Facebook, Eduardo Saverin, e também do governo de Singapura. A CXA é um marketplace para serviços de saúde que oferece desde gerência de dados até seguros. Ao todo, foram investidos 25 milhões de dólares, fazendo com que a empresa tenha um valuation com mais de 100 milhões de dólares. Atualmente, ela possui mais de 500 clientes e um faturamento anual de 7 milhões. A American Medical Association desenvolveu um programa de treinamento sobre prontuário eletrônico do paciente voltado para estudantes de medicina. O objetivo é familiarizar os alunos com a nova tecnologia para que eles não tenham problemas durante a prática assistencial em relação aos sistemas. A Totos apresentou na última terça-feira, dia 13 de junho, a Carol, sua nova plataforma de inteligência artificial. Esse novo sistema marca o início de uma nova era de inovação na empresa, que pretende aprimorar a propriedade dos dados nas organizações e também ampliar a capacidade de análise e velocidade na tomada de decisão diante de um grande volume de dados. Além disso, a Carol também pode atuar como uma assistente pessoal, respondendo a perguntas e oferecendo insights de negócios. Além do sistema de inteligência artificial, a Carol também apresentou para os jornalistas sua nova sede, localizada em São Paulo, que tem mais de 62 mil metros quadrados de área construída, sendo que 5.300 metros quadrados são de telhado verde. Além disso, a empresa também atende a conceitos ambientais, como o reaproveitamento de 80% da água e o uso de energia solar. Alguns outros destaques da nova sede são as 121 salas de reunião, tobogã, espaço para soneca, videogames, bicicletário e o estacionamento com mais de 1.500 vagas. O Direto da Redação fica por aqui, e se você gostou ou quer saber mais sobre as notícias que eu comentei, segue o link aí na descrição. Não esqueça também de curtir e compartilhar, e a gente sempre espera o seu feedback. Até a próxima semana, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri